o sábado a gente vai ter prova eu tô passando aqui um exercício resolvido eu dei o exercício e vou resolver para vocês ter um modelo de como fazer o exercício aqui eu coloquei uma viga ela tá carregada um trecho A então a partir de A ela tem uma distância A carregada e o B aqui vazio não tem carga nenhuma aqui chamou de uma carga Q e esse A aqui eu dividi em X e Y e o que que é o X é aonde o momento vai ser máximo então nesse trecho aqui de zero até A tem um momento tem um local aqui onde o momento vai ser máximo e esse momento máximo o ponto que o momento é máximo eu chamei de X aí ele tá pedindo para calcular o HA o esforço horizontal o X aonde que o momento é máximo o Y que a outra parte descarregada no seu X o B o B que a parte descarregada o L que é A mais B o A que é o A que é X mais Y o VA e o VB e o diagrama de momento e nesse exercício o L é igual a o L é igual a 4 o Q é igual a 1000 e o momento máximo o momento máximo o momento máximo o momento máximo é igual a 2000 então o que que a gente vai fazer ó é o VA o que que é o VA é Q vezes X por quê toda vez que o momento é máximo aonde que o momento é máximo o cortante é igual a zero ou seja o VA tá pra cima a carga que tá pra baixo é igual ao VA ó então o VA ó vai ser o que ó vai ser o que Q vezes X ó Q vezes X é o valor do VA o que que sobrou pro VB ó sobrou Y vezes Q então o VB aonde tá VB é igual a Y vezes Q ó agora o momento máximo nós vamos calcular quanto que vale o momento máximo como que a gente faz o momento máximo ó aqui vai ser aqui em X ó vai ser VA vezes X depois Q vezes X vezes X sobre 2 então nós já sabemos ó então nós já sabemos ó VA ó o que 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 é VA é Q vezes X vezes X menos Q vezes X vezes X ao quadrado ó esse Q vezes X ele tá pra baixo porque essa carga aqui ó pra baixo vezes a distância por que a distância essa distância tá no meio ó de X sobre 2 então vai ficar o que a hora que você joga o 2000 aqui ó você vai fazer essa quantia QX ao quadrado menos QX ao quadrado sobre 2 dá QX ao quadrado sobre 2 igual a 2000 você sabe você tem o valor do Q que é 1000 passo 2 pra lá multiplicando 2 vezes 2 dá 4 raiz de 4 é 2 então você descobriu que o X vale 2 então você descobriu que o X vale 2 ó o X vale 2 você calculou o momento a partir de a partir de VA agora você vai calcular o mesmo momento só que tem que a partir de VB ó então vai ficar VB vezes você sabe que o comprimento total é 4 ó se o X vale 2 daqui até aqui o vale 2 também então vai ficar VB ok vai ficar Q QQ vai ficar aqui no IV é QX também, porque 2 mais 2 é igual a 4, que é o comprimento. Menos, isso aqui é o VB, né? VB é QY, vezes 2. Menos essa parte aqui, que é QX, que está para baixo, vezes Y sobre 2. Então, dá QY ao quadrado sobre 2. Se eu multiplicando aqui por 2 e dividindo pelo momento, aqui tudo por 2 e multiplicando pelo momento, multiplicando tudo por 2 e dividindo pelo momento, que é 1000, você vai dar Y ao quadrado menos 4Y mais 4 é igual a 0. Aí você vai ter a resposta Y é igual a 2. Se Y é igual a 2, aí você vai calcular todos eles. O VA vale o quê? Vale 2000. Por que o VA vale 2000? O que é VA? É Q vezes X. O Q vale 1000. O X vale 2. Então, 2000. O que é que é o VB? É Q vezes Y. Você descobriu que o Y vale 2. 1000 vezes 2 dá 2000. O X é igual a 2. O Y é igual a 2. O L. O L é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. O A, o que é que é o A? O A não. O L. O L é igual a 4. E o A, o que é que é o A? É X mais Y. O A é X mais Y. Então, o A é igual a 4. O A é igual a 4. O que é que significa? Que o X está no meio, o Y está no outro meio. Está totalmente carregado aqui. Não tem a parte vazia. O B é igual a 0. Como que vai ficar o diagrama? O diagrama vai ficar de A até B, no meio, que é 2. Você tem um momento igual a 2000, vai ficar um diagrama positivo. Que vai ficar essa parte aqui. Tá? Então, esse aqui é o diagrama. E tem todas as respostas. Aqui faltou o HA. O HA não tem nenhuma força na horizontal. O HA é igual a 0. Então, isso aqui é mais ou menos o que nós queríamos resolver. Esse exercício. Tá? Obrigado a todos e boa sorte na prova.